Olá, com a prisão de José Carlos Bunlai, a Operação Lava Jato se aproxima do ex-presidente Lula. Bunlai e Lula são amigos de longa data. O nome dado à 21ª fase da Lava Jato, Operação Passe Livre, faz menção justamente ao trânsito que o pecuarista tinha no Palácio do Planalto, no governo do companheiro de pescarias. Bunlai é citado nos depoimentos de dois delatores da Lava Jato, o lobista Fernando Baiano e o empreiteiro Salim Chaim, como tendo recebido recursos para fazer lobby para que empresas obtivessem contratos com a Petrobras. O juiz Sérgio Moro viu elementos concretos da atuação da empresa da família Bunlai em negócios para beneficiar o PT. Cauteloso, Moro faz uma ressalva, a de que não há provas da participação de Lula no esquema narrado. Diz, inclusive, que a prisão pode evitar que Bunlai use a proximidade com o ex-presidente para interferir nas investigações. O fato é que nunca a Lava Jato havia prendido alguém com tanta intimidade com o poder petista. Essa e outras informações você vê no radar online em veja.com.